Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e vamos direto ao assunto. Hoje nós vamos falar sobre como o desemprego em massa tende a percorrer o mundo inteiro, inclusive chegando aqui no Brasil. Por enquanto nós estamos em pleno emprego, mas você vai entender que, caso você não esteja em uma função essencial dentro da sua empresa, deve começar a colocar as barbas de molho e se preparar para o cenário que está sendo pintado aqui para frente. Os donos de pequenas empresas também devem ficar atentos a isso. Veja só. Adaptação à desaceleração econômica da China. Nós vamos falar da China, dos Estados Unidos e depois vocês vão ver como isso se encaixa aqui no Brasil. As recentes reviravoltas econômicas da China suscitaram preocupações sobre a sua estabilidade, à medida que o país enfrenta pressões deflacionistas e uma recessão econômica. Deflação é quando os preços começam a cair. Isso até pode parecer bom, mas não é, porque quando os preços começam a cair, só se beneficia aquele que teve a prudência de guardar dinheiro. A maioria das pessoas não faz isso, ou porque não tem a capacidade de fazer, por questões psicológicas, ou porque realmente não sobra dinheiro. Então, a maioria das pessoas não tem dinheiro guardado. E aí, quando vem a deflação, o que acontece é que elas começam a perder emprego, porque se as coisas começam a custar mais baratas e alguém não consegue mais vender, o seu patrão, por exemplo, ele vai ter de se livrar de algumas despesas. E, às vezes, aqueles que não são tão essenciais dentro da empresa acabam pagando o pato por isso. A recessão econômica é, portanto, normalmente acompanhada de uma deflação. E é o que está acontecendo na China. Um dos principais fatores da recessão é o rebentamento da bolha imobiliária. Construíram demais, não conseguiram vender e nem estão entregando aquilo que venderam. Parece que metade das construções de uma determinada empresa, Evergrande, se eu não me engano, não foram nem sequer iniciadas as obras. Imagine o resto que está em andamento. Durante anos, o mercado imobiliário chinês expandiu-se a um ritmo insustentável, com preços de habitação disparados e empréstimos excessivos. Não é a mesma coisa que está acontecendo no Brasil? O valor das residências está impossível de ser comprado? O que é a deflação? O valor das residências está diminuindo. Isso vai acontecer, na minha opinião, não faço compra, nem venda, nem mantenho ativos por causa da minha opinião. É só uma opinião de alguém que está observando os fatos aí há um bom tempo. Então, quando a bolha arrebentou, dizem eles aqui no Taipei Times, os preços dos imóveis caíram e a construção abrandou, que teve impacto nas indústrias dependentes. Ferro, mão de obra, cimento, areia, enfim, tudo aquilo que vai dentro de uma construção. Desde fiação elétrica, encanamento, piso, é uma infinidade de empresas que vivem da construção civil. Isso, obviamente, resulta em perda de empregos. Só que não é só a empresa do setor de construção que fecha. Porque, talvez, aquela empresa da construção atendia uma determinada quantidade de pessoas que ia num consultório médico, odontológico, gastar o salário que ganhava na construção civil. Então, o médico, o dono do mercadinho, o dono da lojinha do 1,99, eles percebem que o pedreiro já não vai mais lá, que talvez o pedreiro nem emprego não tenha mais. O dono da loja de material de construção está falando em fechar a loja e esse tipo de coisa começa a acontecer. Então, a redução de empregos. Para não fechar, eles começam a demitir os funcionários não essenciais. O rápido crescimento econômico da China nas últimas décadas foi alimentado por empréstimos maciços, tanto por parte dos governos locais como das empresas. Que era aquilo que eu chamava lá em 2020, adiantava, dizendo, olha, esses lockdowns vão desacelerar a economia e virá aí uma enxurrada de dinheiro. Veio. Depois eu disse, agora eles vão enxugar. Vai voltar, vai voltar o tsunami, vai levar bens embora junto com o dinheiro que veio. E fizeram elevar as taxas de juros, só que isso já está acontecendo na China. A recessão chegou primeiro lá. O Brasil está com taxas elevadas, os Estados Unidos estão com taxas elevadas. Para quê? Para segurar a inflação, para levar essa enxurrada de dinheiros de volta de onde eles haviam vindo. Do mar, digamos assim, do governo, dos bancos centrais, etc. E nos Estados Unidos, não está acontecendo a mesma coisa? Lá eles dizem que não, porque vejam, eles dizem que eles estão superando expectativas e criando 187 mil vagas de emprego. Então parece que nos Estados Unidos a situação é o contrário. Mas só parece, vocês já vão ver. O desemprego também salta acima do esperado e fica em 3,8%. Os Estados Unidos geraram 187 mil novas vagas em agosto, um pouco mais do que esperado, de acordo com o Departamento de Estatísticas do Trabalho dos Estados Unidos. Só que, se você parar para analisar, isso aí não é um sinal tão positivo assim. Mas como, Joyce? Se você disse que a recessão causa desemprego, e tudo bem, então na China está havendo recessão, desemprego, desaceleração econômica, deflação, mas nos Estados Unidos a coisa está bem? Eles não criaram 187 mil empregos? Sim, mas isso não quer dizer que a economia lá está boa, veja só. Empregos aumentam em 187 mil, mas 110 mil revisões negativas e o desemprego aumenta em 514 mil. Ou seja, esses dados aí de 187 mil não são verdadeiros, não condizem com a realidade. Eles fizeram uma revisão do número de empregos novos gerados em 110 mil. Ou seja, o que foi de fato gerado foi só 77 mil. Mas, então alguém vai dizer, não, mas ainda assim é positivo. Não, não é positivo porque, embora tenham sido gerados mais 77 mil empregos, a quantidade de novos jovens chegando no mercado de trabalho supera muito mais as vagas oferecidas. Então chega uma grande quantidade de adolescentes, jovens chegando no mercado de trabalho, procurando emprego, e só há 77 mil vagas a mais. Mas eles são em número muito maior do que os 77 mil. Portanto, o desemprego aumenta em 514 mil pessoas a mais, além daquelas que já estavam desempregadas. Então os Estados Unidos também estão começando a entrar em recessão. E o desemprego é aquilo que chega por último, é a última peça do dominó a cair quando há uma recessão. Então parece que isso já está acontecendo por lá. No Brasil, já vamos falar sobre o Brasil. Vamos terminar de analisar isso aqui. Tendo em contas as revisões negativas, os empregos aumentaram efetivamente 77 mil, enquanto o desemprego aumenta à medida que as pessoas que procuram trabalho não conseguem encontrá-lo. Aqueles apelidaram aqui de caixinhos dourados. Considerações iniciais. Um ganho de 187 mil parece ok, mas revisões negativas de 110 mil eliminam qualquer aparência de um ok. O emprego aumentou em 222 mil, mas o desemprego aumentou em 514 mil. Mais de meio milhão de pessoas queriam empregos, mas não conseguem encontrá-los. A população civil não institucional é de 267 milhões de pessoas. O emprego é de 161 milhões. Isso significa que há quase 106 milhões de pessoas com mais de 16 anos que não trabalham. 106. Isso é quase a metade da população norte-americana. Devido às revisões anuais dos valores de referência, a forma como o BLS reporta as revisões e o tamanho relativamente pequeno das amostras dos relatórios mensais sobre empregos, não podemos com grande confiança sugerir que estes relatórios retratam uma imagem precisa dos empregos ou do emprego. Então o que eles estão fazendo? Eles estão começando a passar números que não são confiáveis. Para quê? Para fazer de conta que a economia está melhor do que está. A China, aparentemente, está fazendo a mesma coisa. Eles começaram a fechar algumas informações, dados que eram públicos, a respeito do crescimento da economia, do emprego, dos setores industriais, comerciais, etc. E já muita coisa não se acha mais. Nos Estados Unidos, que supostamente seria um local de mais liberdade, de mais acesso a dados, informações, aparentemente, embora você tenha os dados, eles estão com algum tipo de disfarce, eles não são apresentados de uma maneira realista, segundo o BLS. Então o que é que nós percebemos a respeito disso, vendo todos estes dados aqui, é que está aumentando o desemprego lá. Se o desemprego está aumentando, a recessão já chegou por lá. A inflação, que está em níveis elevados, tende daqui a pouco a virar em deflação. Por isso que eu digo que os ativos vão começar a cair. Talvez, nos Estados Unidos, mais do que em qualquer outro lugar, nós vamos ver um... É uma opinião minha, pessoal, não faça investimento, nem desinvestimento. É uma mera opinião. Mas eu acredito que os ativos de lá vão desabar. Ações, preços de imóveis, etc. Até porque as ações lá, o valor pago em cima do valor da empresa, o PVP que eles chamam, é muitas vezes superior. Então, às vezes, a pessoa paga lá 10, 20, 30 vezes o valor da empresa, porque ele não sabe onde colocar o dinheiro. Ele tem muito dinheiro na mão. De onde é que vem esse dinheiro? Essas impressões loucas. Como diz aquela música, o dinheiro na mão é vendaval, nas mãos de um sonhador. Mas tem sempre aquelas pessoas que são mais econômicas. Elas acumulam o dinheiro que escoou para a mão de todo mundo, e como um funil, vai sempre parar nas mesmas mãos. São as pessoas mais aptas a lidar com o dinheiro. E esses, não sabendo onde colocar esse excesso de dinheiro, colocam em ações, colocam em imóveis, e aí começa a inflacionar o valor desses imóveis. Por que aqui no litoral de Santa Catarina os valores são absurdamente altos? Milhões e milhões. Às vezes, mais de 10 milhões de reais em um pequeno apartamento. Muito mais, muitas vezes. Porque há algumas pessoas que estão com muito dinheiro e não sabem onde colocar. Então, eles colocam em joias da coroa, em locais que sabem que há valorização. Só que, em algum momento, eles vão querer vender esses imóveis. E vão vender para quem? Para outros milionários que também já têm muitos imóveis acumulados, porque não sabiam o que fazer com o dinheiro. E aí, um quer vender para o outro, ninguém compra. Ah, vamos oferecer para a classe média. A classe média não consegue comprar apartamento de 10 milhões. Para que eles façam o cash, o dinheiro, eles começam a ter de baixar preço. Para ver se eles encontram o comprador. E aí, começa o momento da deflação. E aí, as construtoras começam a não vender mais. Porque o cara que comprava diz, olha, eu não vou mais pagar o valor que você me cobrava, porque eu não consigo nem vender aquilo que eu tinha. E aí, a deflação vem junto com a recessão, começam os desempregos. E isso só para citar o setor da construção civil. Enfim, parece que as coisas estão indo realmente para o lado que a gente havia avisado que iam. Como eu disse no começo do vídeo, é melhor colocar as barbas de molho, se você é empregado, se você tem uma empresa, ou se você é um investidor. Coloque as barbas de molho, não leve tanto em consideração aquilo que eu estou falando, apenas some isso como uma informação a mais. Você tem a sua própria opinião, você está ouvindo com certeza outras pessoas dar opinião delas, mas eu acho que eu somo, eu acho que eu consigo ajudar você um pouquinho mais a decidir o que fazer daqui por diante, dando uma mera opinião. Tá bom, pessoal? As coisas parecem que vão realmente ficar complicadas. E provavelmente disso tudo aí nós veremos a implantação das CBDCs, das moedas digitais, desses novos sistemas financeiros. e a tão odiosa e tão vezes difamada que por mim perda de liberdades abaixo de uma tirania global que vai se implantando aos poucos, vai se enrolando em torno das pessoas como uma serpente, e esmagando-nos a todos. Pessoal, esse era o vídeo de hoje, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.